. 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 Vai começar o Giro Esportivo. Está no ar, está no ar, está no ar. Bom dia, galera. Aquele abraço. Vamos girar o Giro Esportivo ao vivaço. 11 horas 36 minutos na cidade de Beja. Na cidade mais linda do mundo. Um grande abraço, galera. Tamo junto de novo nessa sexta-feira. 15 de fevereiro de 2019. Começando o Giro Esportivo com muita alegria de sempre. Como é normal. Vamos trazer alegria, plantando alegria. Colhemos o quê? Alegria. Grande abraço a galera que está curtindo o Giro Esportivo. Confira comigo os destaques do Giro Esportivo nessa sexta-feira. Movimentada na cidade de Araxá, do Alto Paralimba, do Triângulo Mineiro, em Minas e do Brasil. Confira comigo os destaques do Giro Esportivo. Cruzeiro Marquinho Gabriel fala no Giro Esportivo. O galo, o cara do jogo, o craque. É ele, Ricardo Oliveira, nove gols. Vamos bater um papo também com o repórter esportivo da Rádio Clube, Patos de Minas. Fausto Budim faz falar do jogão da Copa Mapá em Araxá no próximo sábado, 16 horas. Dinamo e Mamoré se enfrentam no estádio Paraisão. Vamos bater um papo também com o Caio César Meliano. E vamos falar de Copa Norte em destaque com o meu amigo Evaldo Juvenal. Já, já, tudo isso e muito mais no Giro Esportivo ao vivasso pra você. Bom dia, galera. Tamo junto girando o esporte na cidade de Araxá, no Alto Paralimba, no Triângulo Mineiro, em Minas e no Brasil. É aqui, ó. Se acesse o site www.tvraxá.com. Todo noticiário, você vai conferir nesse site da TV Araxá. E vai também, lógico, o Giro Esportivo está lá também. Pode ficar tranquilo. Vai estar lá o Giro Esportivo. Tudo que acontece no esporte vai estar lá sempre no site da TV Araxá. Acesse o nosso canal no YouTube. Curta, inscreva-se. Tá aí, ó. TV O Web Araxá. E no Facebook você acesse os canais do esporte. Na fanpage, né? TV O Web Araxá, TV Araxá e TV Araxá Meliano. Dito isso, um minutinho, eu tô voltando com o esporte. Na cidade de Araxá, em Minas e no Brasil. É aqui, ó. Girando o canal do esporte ao vivasso pra você. Quando são na cidade de Araxá, 11 horas, 38 minutos. Fiquem conectados. Você está no Giro Esportivo ao vivo. Cada um sabe a força que move a sua paixão. E o sentido de sua participação. A cidade somos todos nós. E precisa da nossa ação. A vida fica melhor com a nossa contribuição. Mais saúde, mais educação, mais emprego. A cidade é bonita, crescendo veloz. Mais segura, trazendo conforto e felicidade. Afinal, a cidade é de todos. E pra todos nós. A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo. E que a cidade seja cada vez mais de todos. E pra todos nós. Coisas para se fazer quando um ano começa. Em primeiro lugar, sorria. Todo início merece ser comemorado. Pergunte, descubra, aprenda. Tente enxergar o mundo com os olhos de uma criança. Não fique muito tempo sem pôr os pés na grama ou sem visitar cachoeiras. A natureza cuida da gente quando a gente cuida bem dela. Por falar em cuidado, trate bem do seu corpo. Você precisa dele para realizar os seus sonhos. Lembre-se que a vida não é só trabalho. Mas não tem nada melhor que fazer um trabalho que transforma vidas. E sempre, todos os dias, olhe para os lados e agradeça. O melhor lugar do mundo é aqui. Feliz ano novo, Araxá. A CBMM tem orgulho de ser parte. Tem coisas que tem que se elogiar, sem dúvidas. As propagandas da Prefeitura de Araxá e também da CBMM. São lindas morrer. Sempre só mostram a cidade, a realidade, que qualidade de cidade nós temos. Que beleza que é a cidade de Araxá. Que traz esse turismo aqui para a cidade de Araxá. Que as pessoas se encantam com essa cidade maravilhosa. Beleza? Dito isso, vamos gerar o dia esportivo. Quero abraço para o Marcelo Chá. Já curtindo o dia esportivo ao vivo? Deixa eu chamar aqui. Vamos puxar aqui. Também a galera que está curtindo. Meu amigo Mancha Edson, Eli Ayres. Como você está, meu parceiraço? Gente finíssima. Estamos juntos, girando o dia esportivo ao vivaço. Meu amigo, parceirinho, como é que você está? Tranquilo aí? Curtindo o dia esportivo já ao vivo aqui. Vamos conectar aqui, mas está difícil de fechar aqui. Vamos embora, vamos abrir aqui. Caio César Olhano, Cláudio Aparecida, Cristiano Gilberto, Ademilson, Dedê. Grande abraço. Está aí, girando o dia esportivo. Já, já, o noticiário do Cruzeiro, do Atlético. Copa Norte em destaque. Meu amigo Caio César Olhano vai falar de Amadorão. E o do Jogão do Dínamo. E o Mamoré, direto de Pátio Minas. Falso Moutinho vai dar aquela plá. E o meu amigo, Evaldo Juvenal, aqui também, no Giro Esportivo ao vivo. Lembrando que o espaço, ele é de todos aqui. Todos os clubes amadores. Ah, quero bater um papo com o Rangel ao vivo no ar aqui, quando são exatamente 11 horas e 41 minutos na cidade de Bespo. O espaço está aberto, galera. Estamos juntos aí. Grande abraço à galera de Ouro Verde. Curtindo o programa Giro Esportivo aí. O time do Ouro Verde. Lá em Arapoá. Estamos juntos. Um grande abraço. Também a galera do Mamoré. Meu amigo Fausto Meia. Adamar Gomes. Grande abraço. Obrigado pelo carinho e da atenção. Pessoal da... Ontem eu entrei e bati um papo ontem ao vivo com o pessoal da clube. Estava no programa deles, que eles têm de interativo na Patatagem. Eu queria falar, quero falar com o Fausto Mudinho, com o Adamar Gomes. Aí eles me colocaram no ar. Aí é só alegria, né? Jogou no ar, é só festa. Beleza? Dito isso, vamos trazer o noticiário do Cruzeirão Camuloso. Vamos trazer o Marquinho Gabriel, que fala do Cruzeiro. De fato, isso faz a diferença. O Cruzeiro que vai estar aí tem esse jogo contra o América. Depois, mais dois jogos e um deles, a estreia na Copa Libertadores. Isso ajuda de fato? Eu acho que ajuda muito, né? A gente sabe que o calendário brasileiro é um pouco apertado. Tem a Copa América também no meio do ano. Então, essas semanas aí que tem inteiras para a gente trabalhar. No começo de temporada também, que a condição física tem que ser aperfeiçoada. Também ajuda muito. Então, a gente tem que fazer esse tempo aí que a gente tem para treinar valer o máximo. Fazer valer esses minutos que a gente tem para treinamento, essas semanas X. Porque lá na frente vamos fazer muita diferença. O Mano Menezes vem fechando o treinamento. A gente só pode acompanhar o aquecimento. Então, gera muita especulação. Quem entra, sai o Rafinha, sai o Marquinhos. Quem sai para o Robinho entrar. O Mano já conversou com vocês. Ele vai fazer como fez no ano passado. Que ele deixava o jogador fazer ali quatro jogos. No máximo cinco para poder ir girando o grupo. Tem alguma coisa nesse sentido? Você está sabendo? Não. Ele não conversou com a gente ainda sobre isso. A gente vai ver mesmo no treinamento. Hoje de manhã a gente acabou ficando na academia. Hoje à tarde deve ter um trabalho no campo. Então, a gente não sabe muita coisa em relação a isso. Marquinhos, até que ponto você ter o entrosamento com atletas que você já jogou, no caso do Rodriguinho, pode ajudar também nessa sua adaptação um pouco mais rápida ao time do Cruzeiro? A gente sabe que você teve que fazer a pré-temporada um pouco mais rápido do que os demais companheiros. Ajuda muito. A gente ficou dois anos lá se conhecendo, todo dia treinando junto. Então, isso aí ajuda muito. Chega no campo, a gente nem precisa nem ficar conversando muito. Sabe os movimentos que cada jogador gosta. e eu acredito que isso aqui no Cruzeiro tenha acontecido rápido também com os jogadores e no decorrer da temporada a gente vai aperfeiçoando isso. Está aí o Marquinhos e o Gabriel falando aqui no Júnior Esportivo. Já já a notícia do que o senhor manda um abraço para a galera que está curtindo o Júnior Esportivo. Ao vivasso, são 11h44 na cidade mesmo. Marcelo Chavo, minha amiga Sabrina, meu amigo Bebeto, Giovana. Aninha, grande abraço, Reginaldo de Paulo Oliveira, grande abraço. Um bom dia para a galera que está curtindo aí o Júnior Esportivo. Alvi, vai para o meu amigo Cleber correr, grande abraço aí, girando o Júnior Esportivo conosco. É, Clebão, sábado, domingo tem Cap e Guararim. O Clebão deve estar na área aí, hein? Em patrocínio, vai pegar aquele almoço caprichado, grande abraço. Meu parceiro talvez eu possa ir também, já que o Dinamo faz a preliminar, né? É, Dinamo e Cap, né? Na preliminar do jogo principal do Campeonato Mineiro. É, Cap e Guarani. Beleza? Dito isso, vamos trazer o noticiário do Galão da Massa com o Ricardo Oliveira. No finalzinho, falando dele com o craque da galera. ... na Libertadores e play no Campeonato Mineiro. Depois da classificação diante do Danúbio, o foco agora é o duelo com o Tupi, neste sábado, às sete da noite, na Arena Independência. A um ponto do líder, o Galo quer subir na tabela de classificação, para entrar nas fases decisivas do estadual, com as vantagens do regulamento. A gente sabe o quão importante é, né? Sendo o principal clube aí do estado. Então, a gente precisa buscar, porque a gente merece isso, né? E para nos dar mais conforto também para a sequência das outras competições. Com duas competições disputadas neste começo de temporada, o elenco tem sido bastante utilizado. Os jogadores sabem que as oportunidades podem aparecer a qualquer momento, e quem estiver pronto pode agarrar um lugar no time. Com tantos campeonatos pela frente, a disputa por vaga no time promete ser intensa. E quem ganha com isso é o Galo. Quanto mais os jogadores estiverem em alto nível, mais chances de vitórias e títulos na temporada. Tem que entrar bem, porque às vezes pode precisar, né? Num jogo importante de Libertadores, ou em algum clássico. Aconteceu recente comigo também, esse ano, no clássico contra o Cruzeiro. O Heverson Tio, eu tive que assumir ali, e eu tive que estar preparado. Então, essa oportunidade que o Oliveira dá nos Jogos do Mineiro é importante para a gente ter sequência de jogos. Porque o ritmo de jogo para um jogador é muito importante. Eu entregue esse troféu aqui para o Ricardo Oliveira. Melhor em campo, escolhido pela massa pelos torcedores do Galo nas nossas redes sociais. Melhor em campo contra o Danúbio. Novamente, marcou dois gols. Ricardo, parabéns. Obrigado, Guilherme. Quero aqui agradecer a todos vocês que votaram, que me escolheram como melhor em campo. Mas divido isso com todos os meus companheiros. Também agradecido pelo apoio de todo o torcedor atleticano. Espero que esse seja o primeiro de muitos. E que seja sinônimo de que o Galo venceu e que nós estamos felizes. Obrigado a todos pela votação e pelo prêmio. Agora esse começo de ano aí, cinco jogos, nove gols, um belo desempenho, né? É um desempenho muito bom, né? Uma marca em que eu não tinha conseguido atingir ela ainda, desde quando eu retornei ao Brasil. E me sinto muito honrado de atingir essa marca com a camisa do Atlético. Espero que esse momento continue por muitos jogos, por muito tempo. E que esses gols continuem contribuindo para o crescimento coletivo, por vitórias. E que a gente consiga objetivos grandes para essa temporada. Bacana. Torcedor, então não se esqueça, sempre após os jogos do Galo, acesse as nossas redes sociais. E escolha lá o melhor em campo escolhido pela marca. 11h48, aquele abraço meu amigo Joel Santiago Júlio. Rapaz, eu tenho que reclamar, tenho que fazer uma reclamação aqui. Porque o Marcão está lá para o norte, lá para cima, lá fugiu do Araxá. Agora, chega, foge, mas o Joel Santiago Júlio fugiu também da rua. Não tinha um boteco ali. Não é meu amigo? Grande abraço para você, hein? Para onde que eu mando o endereço das contas que vai chegar do boteco? É brincadeira ou não? Você sabe que o programa interativo ao vivo é bom demais de fazer isso. É uma alegria para a gente fazer esse programa ao vivo. É um orgulho para a gente poder trazer o esporte na cidade de Araxá. Vai ter que brincar com os amigos, né? Pode, manda o endereço aí. Escreve aí o endereço aí para você ver o tanto de cobrador que vai te achar. Beleza? Um grande abraço para o amigo Joel Santiago Júlio. Está lá na Bahia. Ah, está na praia. Ah, o que é isso? Está com as morena? Tudo bem. Parabéns, meu parceiro, gente finíssima. Vamos girar o Giro Esportivo. Já brincamos. Agora vamos trazer também o noticiário já já do Dima no Esporte Clube. Com o Fausto Mudinho. Trazer o noticiário de uma morena na luta que vai ser esse jogão. Sem dúvida quem é na cidade de Araxá. 16 horas. No Otaviano Paraíso. O Paraizão. O CT do Dima no Esporte Clube. O jogo. Já que por enquanto o Fausto Alvim está interditado. Fazendo os ajustes para a Copa Amapá e também para o Campeonato Ruralão por Madorão 2019. Beleza? Dito isso. Vamos trazer Fausto Mudinho direto de Patos de Minas. Um minutinho. Vou girar o esporte na cidade. Aí eu trago o Fausto Mudinho direto de Patos de Minas. Rádio Clube. Grande abraça da Mago Ames. Fausto Mudinho e a galera da Rádio Clube. Vamos lá. 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 A bandeira no estádio é um estudar Tô na pendurada na parede do barco Distrutivo na camisa do meu fórum Tiro esportivo dessa sexta-feira Vamos falar de Dinamo e Mamoré Pra isso, vou chamar um repórter Da cidade de Pátio Minas Da Rádio Clube Falso Mudim Fala aí meu parceiro O noticiário do sapão do Mamoré Que vem em Araxá Pra disputar um grande jogo aqui no estádio Paraisão contra o Dinamo Esportivo Pela Copa Amapá 2019 Fala aí meu amigo, grande abraço Nessa Copa Amapá Na semana passada No sábado, em Carmo do Paraná Já que seu gramado Não foi liberado Passa a ter uma reforma E a previsão, realmente, ainda dentro de 15 dias Esse gramado não poderá ser utilizado Nos jogos oficiais Então, vai levar lá seus jogos Fora aqui de Pátio Minas E fora do estádio Bernardo O Rio de Janeiro Aliás, né? É uma mulher que vive Vai ter ter tempo De poder realmente contar Com a nova diretoria executiva Uma mulher que Teve reunião na semana passada A atual diretoria Inclusive, hoje É o presidente interino É Sandro Gaúz Que é o presidente das fontes do Mamoré É interino E há uma expectativa Que pode ser antecipada Já de esse mandato Dessa diretoria Ele se encerra No próximo mês de outubro Já, inclusive No campeonato profissional Pela Federação Mineira de Futebol Andando, né? E essa parte Teria a vez Até uma certa Questão de adiantamento Com essa diretoria Uma diretoria nova Para acomodar aí A equipe do Esporte Clube Mamoré E quem sabe Até com a continuidade Desses diretores Que estão à frente Do Mamoré Mas Além disso tudo Mamoré realmente Revive aí A financeira Ainda muito Aos próprios diretores Que planam Com o clube E Bom, é hoje É 11, 10 mil reais Mensais Com as ações Que realmente tem Dentro Da parte De financeira A parte Isso Pesa Somente a equipe Coréia Então em torno de 10 11 mil reais Como realmente tem Ponsar tudo isso Pesa muito E a Previsão realmente Que ele suporta No próximo mês Que ele acaba Quitando Algumas ações E fica apenas As pessoas Que trabalham No estado Pernambuja de Queiroz Então vai Uma De 12 horas E 30 minutos Segue E entra a cidade A equipe Provável Que vai jogar Encontro o Dinho Por ele no gol Batalhão Esse é um garoto Jovem Apenas É direita Ricardo Luiz Ricardo É o capitão Dessa equipe Toma Moré Luizinho É lá Na esquerda O meu campo Com Vitão E Jonah Os dois volantes Antônio E Gustavinho De ligação Vinícius E Henrique Essa Aprovada A equipe Toma Moré É o técnico Pae Não é oficial Mas é aprovada A equipe Com o Pedro Júlio No manhã A Está melhor dizendo No sábado Aí a cidade é laxá E a equipe E a média Viaja Nos sábios Às 12h30 Deixando Patos de Vida O Espaial Ele vai incluir Um treinamento Na parte da manhã Esse treinamento Vai se treinizar Fora O Renato Rubinho De Queiroz Como disse Agora há pouco No estádio O Gramado Passando a ter uma reforma Então O próprio treinamento Está sendo No estádio Próximo Ao estádio O Renato Rubinho De Queiroz Que perdeu A equipe Fausto Fausto Esse O Tiro E o O Manoré A gente praticamente É fiz pelo Paião Oi Esse time Muito jovem Do Manoré Tem pretensões Na Copa Amapá Já que tem Muitos times Experientes O pessoal Gastando muita grana Nessa Copa Amapá Com os jogadores Experientes A Realmente É a equipe Jove Incluso A Idade média Dessa equipe Do Manoré Ela Fenda Sendo Feita A matemática Está em torno De 17 A 18 Anos A idade média Inclusive Essa base Está sendo formada Para se processar No segundo Sinestre E a terceira divisão Que caiu No ano passado É Essa questão Da previsão De questão Finanças Então o Manoré Está tentando Fazer uma base Uma base Sub-20 Até Com esses garotos Para que a gente Possa É ser otimizado Na competição Ainda No segundo Sinestre O campeonato Primeiro Aceleração Do Nesse Futebol A idade média Era de 17 Anos Esses carros Estão escutando A Copa Amapá Fausto Obrigado Pelo apoio Direto de Pátio Minas Estamos aqui também A disposição Do TVRachá.com Estamos juntos E sábado Vamos transmitir O jogo ao vivo Também Aqui via internet Na TVRachá E quem quiser De parte de Minas Acompanhar o jogão Espero que seja Um grande jogo Para a torcida Ficar feliz Eu quero agradecer Obrigado a vocês Bom trabalho Que vocês Vem fazer um ótimo trabalho E a frente Divulcando Um abraço Forte abraço A disposição Meus amigos Companheiros Um abraço Obrigado Está aí o Fausto Muito Direto Da Rádio Clube De Pátios de Minas Falando em futebol Amador Aquele amigo Da galera Grande abraço Meu amigo Caio César Aureliano 11 horas 55 minutos Na Cidade de Beja E ele fala Do campeonato amador Da reunião Da Liga Na X Esporte Aquele abraço Bom dia Caião Bom dia Rangel Rangel Bom dia Bom dia A galera que se liga Na TV A TV Mais gostosa Na internet Tudo bem Comigo Tranquilo Ó o vivasso 11h57 Minuto A série De beija Ah então é Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É o vivo Fala pra mim Caião Campeonato amador Já tem Previsão Olha Rangel Essa semana Precisamente Na quarta-feira 13 de fevereiro Ocorreu A reunião Na Liga A X A Entrevê E foi a primeira reunião De 2019 Nessa reunião Rangel Não foi discutido A fórmula De curta Não foi discutido Enquanto Nada Do amadorão Dessa temporada O objetivo Dessa reunião Rangel Foi principalmente Alessar Aos representantes As equipes Que disputaram O Campeonato Amador Do ano passado Para a necessidade Da regularização Da documentação Dos clubes Filiados A entidade Ou seja Filiados A Liga A Tente Dessa A reunião Ficou Definido Que os clubes Terão que Regularizar Estatuto Ata direção De posse Registrada Em cartório Em um prazo De 90 dias E todos Esses detalhes Que eu falei Que é a Registrada Do estatuto Ata direção E posse Registrada Em cartório Em cartório Foram Do Amador Júlio 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 Como para O Amador E de acordo Com a votação Também Dos clubes E os clubes Eu defini o seguinte, que o prazo da transcedência, que era finalizado no dia 28 de fevereiro, passou para o dia 29 de março. E por que que teve essa mudança? O agendamento está se derrachado. Teve essa mudança, por conta que no início do ano, ele ficou doente, passou mal, e teve que ficar hospitalizado. E, portanto, a briga não estava aberta. Então, para ser o tempo maior o curso para a transcedência, o Gavirio Magel, ficou sem divisão que o prazo para a transcedência livre passou de 28 de fevereiro para o dia 29 de março. E, para finalizar os lugares do Futebol Amador, Guimaririo Magel, e queridos internautas da TV Aracá, ele foi apresentado no diretor de amizade da Ligaracente do Desenvolve. Todo o tempo que aconteceu, deve ser visto lá no site www.nabatica.com.br, que o Isabel pediu para ser educado, no caso de vice-presidente da Ligaracente do Desenvolve. Portanto, ele não é mais presidente da Ligaracente do Desenvolve. Vice-presidente. Vice-presidente da Ligaracente do Desenvolve, que é o presidente da Ligaracente do Desenvolve, que é o presidente da Ligaracente do Desenvolve. Vice-presidente da Ligaracente do Desenvolve, que é a Ligaracente do Desenvolve, que é o manager da Ligaracente do Desenvolve, que é o driver da Ligaracente do Desenvolve. Caio César Olhando, uma dúvida ficou no ar Nós teremos primeira e segunda divisão Ou vai ser o mesmo estilo em 2018 A união da primeira divisão com a segunda divisão Não tendo de excesso em 2019 Olha, Rogel, também essa questão não foi falada Nem discutida durante a união da Língua Até esse setor O que eu sei que vai estar falando E até não posso acertar na minha informação Mas eu já ouvi dizer É que esse regulamento juntando a primeira e a segunda divisão Ele pode ser repetido em certa temporada Em 2018 E ele chegou em 2018 Aí a liberação terá que vai ser popular com a segunda divisão E a segunda divisão Mas aí, Rogel E nas próximas divisões Eu tenho certeza que isso será É, que nós falávamos Que nós estamos acertados Em tudo que participa E o que você vem por lá E com certeza Que mais informações que o Amado Será publicitada Como o ano passado E que nós, ou de nós A partir desse ano também A gente pode ter A primeira divisão Separada Caião, obrigado Eu queria só deixar um detalhe Que o Caio César Também transmite o jogo do Dinamo Diante do Mamaré Nós dois ao lado Mas eu pedi pra ele Não gritar muito Sabe? Porque o Caio grita muito Porque a gente brinca demais A gente é amigo demais Tivemos lá pro ar também, né Caio? Mas a gente brinca Eu vou deixar o Caio narrar E vou vir também Pra narrar o jogo aqui do Dinamo No sábado, 16 horas Caião, não grita muito Não, meus ouvidos não aguentam É um abraço, amigo Beleza, já é uma prazer Que amanhã Teremos a torre de volta A gente pode estar lá Porque na parte da de volta Pode estar lá De ficar lá De ficar lá Que eu não falei Não é uma diabética Que convulga É o que nasceu O que é a nossa A gente pode estar lá Que é o que pode ir Para o nosso trabalho Então, Marcelo A gente tem uma boa tarde Agora que uma tarde Passa tudo em dia, né, Rogério? Com certeza 12 horas, quatro Caião Você já teve auxiliares melhores, né? Oi, Marcelo Você já teve Não nos menosprezando Não nos menosprezando Os Luciano, né? Mas acho que a Débora Ficaria muito melhor Ao seu lado Do que os Luciano gordinho, né? Você está falando, né? Grande abraço Caio César Reliano Garotinho da partida do esporte Obrigado Valeu, valeu, meu parça Vamos girar o giro esportivo Ao vivasso Quando são Meio dia Cinco minutos Na cidade mais linda do mundo Na minha, na sua Na nossa Caio César Reliano O Brasil está atravessando Por um momento de grandes mudanças O nosso concelho Porque o Anachainse Era um grande sonho De toda a comunidade Atualmente disponibilizados Como Convenções coletivas Assistência odontológica Com três profissionais Atendendo todos os dias Assistência médica Mais de mil metros quadrados De área de lazer Disponibilizados Para festas de confraternização Assistência jurídica Trabalhistas Nosso sindicato Tem uma história Uma história De muitas lutas E muitas vitórias Tem um valioso acervo De realização Construído com determinação E coragem Por todos os seus componentes Eu estou aqui na loja E eu olho minhas canelinhas E olha essa cara De corpula É muito bonitinha Equidação World Sports Só tênis top Aches Adidas Mizuno Olincos Fila Newtry Tudo no World Sports World Sports Uma loja no shopping E a outra no centro Em frente à Igreja Matriz Venha e confira nossos planos Disponíveis na fibra ótica Telefones 3661-0613 E 9 9171-6349 Nós somos uma grande família Agradeço ao grupo Cornelis Pela oportunidade De fazer parte de tudo isso Beleza galera Ao vivaço pra você Meu amigo Davi Barreto Juninho do Flamengo Vitinho Lucas Grande abraço pra vocês Curtirem o programa Dia Esportivo Ao vivaço 12 horas 6 minutos Na Terra de Beleza Juninho atleticano Com certeza Coração está apertado Terça-feira Tem garrão da massa Meu amigo Juninho do Flamengo E também tem a semana No sábado também O Galo joga também Pelo Campeonato Mineiro Dentro de um minutinho Estou voltando Girando o esporte Em Minas e no Brasil Dino Esportivo de hoje Vamos falar nessa sexta-feira De Copa Norte 13ª Copa Norte E vamos bater um papo Com o Evaldo Venal Que coordena sempre As Copa Norte Aqui no setor norte Também da cidade Na Zona Norte Quero abraço Meu amigo Evaldo Venal Já confirmada A rodada Para esse final de semana É Um abraço Um abraço a todos Os seus Internamentos aí Aquelas pessoas Que sempre está aí Te prestigiando Obrigado Domingo agora Se eu quiser Está tudo ok Para mais uma Uma edição Da Copa Norte Que é a terceira edição E às nove horas Jogará Ferro Cabril E Trianon E às nove horas Jogará Mercado e União Lembrando que A vitrália está definida A vitrália do Ele e do Armindo César O Armindo Luiz Rangel Evaldo É muito gostoso O público Que vai haver Sempre Está sempre na Copa Norte Prestigiando E o pessoal Interage muito Isso é muito gostoso Você vê os Pessoal indo para o campo Ver os jogos Olha A gente fica Tendo Poder estar Sempre Na realização Dessas edições Que motiva Prestigia Que o pessoal Norte Que é bastante É grande O pessoal É muito ligado Ao futebol E a terceira Copa Norte A gente tem que contar Mais uma vez Com a participação Do público Tendo os prestigiou Nessas competições Apreendendo aqui Alegrando muito o ambiente Fazendo com que Muita competição Lembrando também Que em 2017 O Ferro da Rio Ganhou 2018 2018 União E agora Quem vai buscar O título Olha 2017 O campeão Foi o mercado Na verdade Foi o mercado O mercado O mercado Está no tricampeão Da edição Da venda Segunda Copa Norte E agora O Ferro da Rio Também O Ferro da Rio O seu teto É campeão E o Ferro da Rio O mercado É o tricampeão O Ferro da Rio Também é tricampeão Na competição O Trianon Não foi campeão E nem a equipe União Mas com alguns gols Da equipe Lembrar que Todas as equipes São a primeira Difusão Que a gente Fere uma competição Para uma competição De alto nível É ter emlício Que qualquer competição Que a gente faz É bastante interessante Para quem foi E também Para a empresa O que é o professor Deixa eu te perguntar É um preparativo Para o Campeonato Amador 2019 Como foi essa reunião Já com A primeira reunião Com a Liga Na XS Esportes Já com o campeão Amador 2018 Olha Eu não quero A gente fazer aqui O Amador 2018 Graças a Deus Com muita justiça E competência Já tivemos Nessa semana A primeira reunião Já A organização Já foi tratada De referência Para o Campeonato 2019 A Federação Mineira Vai ter exigido Uma série de documentação Das equipes Que seriam filhas Na Liga E também Na Federação E foi trazer Alguns Pesquinhos Para algumas equipes Que estão Com documentos Regulares Mas a Liga Esticulou Para os 90 A 3 dias Para que a gente Importa Estar A toda adequada Adequando Seus estatutos Seus MPJ Enfim A documentação É pertinente Para que a equipe Passe participar Do Campeonato Amador 2019 É importante Eu acho que a documentação Tem que ser importante Já porque está Todo mundo legal Para não acontecer Os fatos Que aconteceram Em outros anos passados Então a equipe Tem que estar Com o estatuto Em dia E toda a documentação Em dia Para participar Do Campeonato Amador 2019 É ótimo É Está bem É A equipe Pode estar Tudo legalizado Para que não Há nenhum problema É Extracampo Justicial Né Porque Poder estar Tinha as equipes De ser Irregulares Foram um sério Fício De acontecer Algo Nesse sentido A gente Torte Para que toda a equipe Consiga De uma forma Ou outra Legalizar O seu movimento Para que possamos Ter um campeonato amador 2 mil Três anos Brilhantes Um campeonato amador Forte novamente Evandro Jornal Obrigado O canal está aberto Sempre para os clubes amadores Como a gente tem uma amizade Muito grande De muitos anos A gente tem o prazer Sempre de falar com você E o programa de esportivo Está aberto Para todos os clubes amadores O pessoal do Ruralão Todo Beleza aí E lembrando que amanhã Tem Dino no Esporte Clube Mamoré e Dino se enfrentam No estádio Otaviano Paraíso Paraizão O setembro Dino no Esporte Clube Dezesseis horas Dino e Arachá E Dino e Mamoré De Pátio Minas Que vem com a equipe Toda renovada A garotada Que se prepara também Para o campeonato mineiro Da terceira divisão Queria agradecer O Falso Mundinho O Adamar Gomes Da Rádio Clube de Pátio Minas Gente finíssima Tamo junto É um prazer De conhecê-los Anos atrás Na cobertura De outros jogos Entre Arachá E o RT Arachá e Mamoré Lembrando aquele gol E Juninho Davi Barreto Aquele gol Que o cara fez Lá do meio do campo No Cristiano Foi brincadeira O gol do Fantástico Foi exatamente esse Contra o Arachá Devolta o Mamoré Se não me engano Eu não lembro mais O nome do jogador Mas o cara bateu Lá do meio do campo E a bola foi na gaveta E o Cristiano ficou olhando Fazer o que É só contra nós Que acontece isso Dentro da cidade de Arachá Nunca mais Vai fazer outro gol Nesse na vida E o cara faz outro Apesar que eu vi Essa semana também Na internet Um cara fazendo gol Mais ou menos idêntico Dito isso galera São 12 horas 13 minutos A hora de partiu Até segunda-feira Giro Esportivo Ao Vivaço 11h30 Obrigado pelo carinho Da audiência De todo mundo E os patrocinadores E os patrocinadores Não é meu amigo Juninho do Flamengo Giovani Pioli Rapaz Turma boa Para patrocinar o Giro Esportivo Botar sua empresa Em destaque Aqui no esporte Já que o Juninho É um atleticano doente Do Juninho O pijama dele É do Atlético Mineiro Galinho aqui Galinho aqui Não vou contar Para ninguém mais não Beleza Dito isso Fechou o Giro Esportivo Ao Vivaço 12 horas 14 minutos Na cidade Beija Aquele abraço Galera Até segunda-feira Como a gente consegue Trazer o maior número De gols Do final de semana Esportivo Na cidade de Araxá E possivelmente Também em patrocínio Devemos estar acompanhando Também o Dinamo Na cidade de patrocínio Onde o Dinamo Faz a Preliminar De Cap E Guarani de Minópolis Um abraço Um amigo Clanga Correia Até a minha integração Tamo junto Tirando o Giro Esportivo Ao Vivaço Valeu que valeu Partiu foi Até Segundona Tamo na área Valeu galera Um abraço